É amigo, quando o sistema se junta pra tomar o poder, sobra pra nós aqui embaixo. Mídia, Judiciário, Banqueiros, Os Protegidos. Tem que manter isso. Um país sem esperança. Tem que ser um que te mata aí, né? Um país sem vergonha. Um país sem lei. Onde a roubo acusa, o judiciário condena e o povo é com paga conta. Cortam dos pobres, dos idosos, dos trabalhadores, dos estudantes. Cortam tudo. O sistema é foda. Quem vai contra, eles não perdoam. Perseguem, acusam, prendem. Chegou a hora de dar o troco no sistema. A HANDA E 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 A HAN